O Flamengo passou a semana inteira em Atibaia, treinando para o Clássico de Domingo contra o Botafogo. Como será que o craque da companhia encarou esse confinamento? É diferente, mas é algo que eu já tinha vivido na época que joguei aqui no Brasil, depois fiquei muitos anos sem essa parte. Então a gente respeita e procura levar para o lado positivo e aproveitar da melhor forma. Estou procurando ajudar da melhor forma aqui, é lógico que as coisas mudam, cada ano é diferente de cada ano. Então eu estou procurando fazer o meu melhor nesse ano, o primeiro mês já foi muito bom, o segundo mês também. Então agora é procurar fazer um ano cheio de vitórias, esse é o objetivo, e aproveitar esse momento bom que a gente ainda está invicto.